E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com o oitavo episódio do Detonado 100% completo, mais que maravilhoso, de Dark Souls 1 Prepare to Die. Edition, tô jogando aqui no PC, personagem da vez, é esse semi-morte que já tá fazendo o caminho de volta pra vocês. Tô aqui com o Ivo Gilberto, Dex barra Pyro, mais querido do Brasil. Nível 36, atributos que eu upei com a classe inicial de Pyromancer, até agora foram, vamos dar uma olhada, Vitalidade 18, Atuniment 19, espaços de conhecimento muito importante, Endurance 16 e Destreza em 24, que é o atributo principal que tá dando uma diferença total na força da nossa espada, que é a Cimitarra, até hoje. Eu pretendo trocar essa espada ainda nesse episódio, ainda não sei qual que eu vou pegar, talvez eu upe a Falkion, talvez eu pegue uma Katana, não sei o que que eu vou fazer ainda, mas de qualquer forma eu vou dar um jeito de trocar. Eu poderia usar uma lança, que é uma arma que eu nunca usei em toda a história dos detonados. Uma lança sem ser aquela que pega do Mimic em Saint Fortress, é essa que eu tô falando. Vamos voltando de Key Leg Domain para Blyton. Tem uns três grandalhões segurando a pedra aí, eu acho que nem vale a pena ficar matando esses malucos, porque eles são demorados de matar e não vão dar muitas coisas em troca, muitas recompensas. Então eu vou passar pela direita, vou fazer a exploração básica de Blyton. Como que a gente explora Blyton? Muito simples, é só ir pelas beiradinhas. Aqui não tem nada, infelizmente, nesse cantinho. Eu já vou deixar separado a minha piromancia. Nada mais, nada menos que Great Chaos Fireball. Ele não resiste, ele sempre acaba vindo. Ô louco, me acertou, Blyton. Deixa eu me defender aqui, senão eu vou morrer. Calma aí, garanhão. Ae, a Great Chaos Fireball, ela tem essa característica bem interessante, que além de dar o primeiro dano da bola de fogo normal, ainda sobra uma certa lavinha no chão, que dá outro hit no inimigo. Olha lá, pena que ele saiu do lugar. Pô, raramente eles fazem esse movimento que estão fazendo contra mim, mas deu de fazer agora. Esses bichos sapeca. Tomini, Tomini, rapaz. Tá pensando o quê? O segredo desses grandalhões é chamar um por um. E olha que arma de buioia que tem nesse canto. É a Great Club. A clava grande. Muito boa essa arma aí, pra quem tá fazendo pura força. Vou até dar uma olhada ali na escala dela, como é que vem. Deve estar mais pra baixo. Isso mesmo. Já vem com a escala B em força, só que precisa de 28 de força pra empunhar. Mas provavelmente deve ter um atributo não tão alto pra segurar em duas mãos. E aí você? Até hoje eu não sei como é que chamam esses bichinhos, insetinhos aqui, que soltam fogo de Blyton. Eles me deixam muito apavorado, por sinal. Vamos pegando de jeito os nossos insetinhos voadores, os mosquitos. Piromancia, poison mist. Reparem que essa piromancia a gente compra. Pode comprar no servente da filha do caos também. Mas dá pra pegar aqui no canto. Boa, garoto! Eu vou aproveitar esse momento para equipar a humanidade. Aí eu vou restaurando a minha vida com a humanidade e vou aumentando o numerozinho lá do lado do HP ao mesmo tempo. É bom estar com bastante humanidades ali em cima no marcador, porque quanto mais tiver ali, no máximo 10, né, em relação à sorte em achar itens, ele vai aumentar a sorte em achar itens. Se eu tiver com 10 ali no contador, é o melhor que dá pra ficar. Aí juntando com o Covetous Gold Serpente Ring, que é o anel de serpente dourada, aí vai dar o máximo de chance de dropar itens dos inimigos. E essa parte é boa, viu? Pra dropar itens, porque eles... Acho que cai desses... desses sanguessugas. É... É Green Titane Chard e Large Titane Chard. Coisas que a gente vai precisar. Boa! Então eu vou usar umas piromacias aqui. Vamos dar uma mudadinha. Eu vou com a... Combustão. Top. Fraqueza deles provavelmente ao fogo. Aí já combina. Show de bola. Ih, essa tá de costas. Se lascou. Aqui dentro tem mais que eu tô ligado. Eu tenho bola de fogo? Eu vou tacar bola de fogo. Olha, suga bem mais. Very good, pessoal! O Pyro já fazendo a diferença. Large Titane Chard. Boa! Eu vou tacar daqui e tentar acertar alguém. Errei. Errei de novo. Agora pega. E não é que pegou mesmo? Ok, você aí. O negócio é tenso. Tome cuidado com esses bichos. O que é que tem no corpinho? Large Titane Chard. Já vai me dar um adianto. Olha, veio outra na bota. Nem me avisou. De vez em quando não é tão raro assim. Essas sanguessugas dropam quatro ou cinco Grinch Titane Chard tudo de uma vez. É muito bom. Mas não é sempre, infelizmente. Opa! Tá, nóis. Tomei um hit duplo. Mas também deu um double kill. Tá bom. Ganhei mais uma espada nova. Essa espada se chama Server. Uma espada grande curva se eu não estou enganado. É, Curva de Great Sword. Isso mesmo. É tipo uma Murakumo da vida. Eu vou dar uma equipada nela só para ver o estilo. Olha o estilão dela. Que bonito. Mas como eu não tenho atributo ele vai ficar todo desengonçado. Mas é bonita. De qualquer forma. Ela tem escala melhor em destreza. Uma espada curva grande de destreza. Então eu já vou ficar com dez humanidades ali em cima. Aí já melhora a nossa situação. É o máximo de sorte que a gente pode ter nesse momento do jogo. E mais umas pitoquinhas. Vai que não pegou. O bom de usar combustão é que tem muitos usos. Consegui. Cinco Green Titanite Shards. Show de bola. Já dá um adianto para depois. Eu não vou subir nessa raiz de árvore porque ela me leva para outra área. Uma área bem secreta do jogo. Vou deixar para depois. Mais Green Titanite Shards e... Show de bola. Quantos que eu estou? Sete Large Titanite Shards. Já vai dar para trocar de arma antes de ir para Sand Fortress então. Está lindo demais. Agora o que eu tenho que fazer é só voltar para cá. Continuar dando a volta. Os itens daqui eu já peguei. Vai garoto. Nada. Beleza. Voltei para a fogueira. Deixa eu ver o tanto de almas que eu tenho para estourar. Seria bom eu ter 20 mil souls nessa hora para poder comprar o anel. Um anel interessante. Que aumenta o dano das nossas magias. Será que eu vou conseguir 20 mil souls até lá? Eu acho que não. Mas de qualquer jeito não é obrigatório não. Vamos seguindo. Aí vindo pela direita aqui da fogueira de Blighton. Observando esse mecanismo de elevador. É aqui mesmo que eu vou. É o único jeito de voltar. Aliás, pelo que eu saiba é por aqui. Não tem outro jeito de voltar para New Londo Ruins e Firelink Shrine. Ah, sabe como eu posso conseguir os 20 mil souls? Eu posso fazer a parte de Undead Asylum. Antes de ir para a Saint Fortress. Acho que vai compensar bastante essa fita porque não é tão difícil assim derrotar o Asylum Demon. O Stray Demon na verdade que vai ter lá. uma outra versão do Asylum Demon. O primeiro chefão da parte tutorial. Ih, aqui é tenso de passar. Eu não estou enxergando muito bem o personagem porque tem um bicho grudado em mim. Poxa vida. Aqui nesse cantinho mais uma exploração. Toda a armadura de Crimson. Armadura muito bonita principalmente para quem está fazendo um mago. Um Sorcery fica bem bonito. Team Banishment Catalyst. Isso aí é para magos. uma Sorcery. Remedy. Cura de qualquer enfermidade que você tenha, qualquer status negativo. Remedy. Very good. Passando aqui por onde tem madeirinhas. E aqui a dica de que sempre tem uma tocha em cada lugar que tem uma escada é primordial. Isso ajuda bastante principalmente para a pessoa que está começando ela se encontrar e saber onde tem subida. Isso aqui é uma subidinha. Tem uma tocha do lado. Então fique esperto nessa fita. Olha ali tem um fanfarrão me tacando coisa. Esse cara aqui dá toxic. A capiromancia nele. Boa garoto. Purple Moss Clump. Vou voltar com a Blooming Purple Moss Clump para me curar de toxic aqui. Tem vários carinhas desarabatando. O esquema é passar correndo para não ser atingido. E vir direto aqui no fundinho do esgoto. O escudo de aranha ajuda muito porque ele retém totalmente o toxic que eles me jogam. E aí garotão. Eu não consigo colocar a mira nele. Que maldição é essa? Oh! Foi embora! É sacanagem. Consegui acertar aquele cara ali? Eu estou quase pegando o toxic. Vou esperar ele me esquecer. Quem sabe ele fique de costas. Não vai me esquecer. Esqueceu. Boa. Agora eu acerto ele. Toma ele. Toma ele. Olha o cara que caiu está tentando voltar. Toma ele. Toma ele também. Vamos descer pela escada. Chamar um cachorrinho de cada vez. Esses cachorrinhos vermelhos são muito complicados porque a partir do momento que dois conseguem te acertar ao mesmo tempo eles te prendem. são sacaninhas. Ainda solta fogo além de tudo. Pode vir bichinho. Olha lá. Atacando fogo. o cara é parrudo. Esses vermelhinhos são parrudos. E mais uma Fire que persou. Agora que o meu Estus vai para o mais três até que enfim. Meu Deus. Demorou mas chegou. O bom de quando pega Master Key é que você já pega essa Fire que persou antes de enfrentar aqui lag. Aí que está o grande detalhe. O fato de não pegar Master Key no começo dificulta demais. Chega a ser desumano fazer o caminho natural do jogo. Soul of a Proud Ignite. Mais uma dentre tantas dessa área. Eu volto como quem não quer nada. Show de bola. Eu tinha um pavor dessa área das primeiras vezes que eu joguei que meu Deus do céu é muito medo que eu tinha dessa área aqui. Principalmente de cair nos lugares então a hit cair. que mais mata aqui. Taxa de mortalidade de queda dessa área é 80%. O resto morre de toxic. A desgraça essa área. Chave para New London Ruins. Tem que pegar senão não dá para voltar para Firelink. Muita calma nessa hora. Aqui eu já estou forte para passar. Tome. Mata. Boa. A lavinha do chão me salvando. Eu vou bem devagarinho para não chamar os dois ao mesmo tempo. Será que tem como? Tem. Aguente caos fireball dá um adianto milagroso não. Bom demais. Boa. Boa. Tremelicando. Aguente combust. faz o cara tremelicar. Isso é bom. Que emocionante. Pela primeira vez de um detonado em todos os tempos eu fiz o caminho certo do jogo. Eu estou emocionado. Fico feliz que deu tudo certo. É difícil. É tenso. Mas muito recompensador. Muito bonito fazer esse caminho. Uma dificuldade extrema. Dark Souls 1 é muito difícil. É um jogo que sempre me impressiona. Eu sempre tenho um jeito novo de você morrer. Acabei pegando muita Souls. Que sabe eu não precise matar o Stray Demon. Para comprar um anelzinho. Vamos ver. Vamos queimando enquanto o elevador é chamado. Queimando as alminhas. Mais algumas. É não vai ter jeito. Eu vou ter que ir lá no Stray Demon. Não vai ter jeito. Voltando para Firelink Shrine. quando a gente volta tem uma má notícia. O que aconteceu? Lothrek assassinou a nossa Firekeeper de Firelink. Ela deixa toda a armadura dela para a gente. E o Black Eye Orb. Orb de olho negro. Morta. Morta. Orb de olho negro vai servir para invadirmos o mundo do assassino para buscar vingança pela Firekeeper. Não tem como mais descansar aqui enquanto a gente não reviver a Firekeeper. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma explorada desse lado e pegar uma arminha diferente. Não vou conversar com a serpente ainda. Deixa ela aí. Vou dar uma explorada nesse lado. Está dando para matar de boa as caveirinhas. Que bom. Large soul lost undead. Vou por cima. Estou sem muita coisa para usar contra o pessoal aqui. winged spear lança alada pode ser uma opção para usar. E aqui a zoe render. Essa é uma espada de pura força. Não vai compensar para usar não. Mas de qualquer forma está aí. Binóculos. ainda não deu tanto de almas que eu preciso. Mas se eu queimar umas alminhas aqui que eu peguei já vai dar. Vou matar esses bichinhos. Cheguei caveirinha. Não morreu. Ih, foi para longe. Deixa ela lá. Perfeito, deu 20 mil. Então o que que eu vou fazer com esses 20 mil almas? Vou comprar um esquema aqui. Vou comprar o anel bellowing dragon crest ring. para aumentar a força das piromancias. Show demais. Perchise item e aqui bellowing dragon crest ring. Vou comprar? Vou comprar. A partir daqui eu fico com ele equipado no personagem o tempo todo para fortalecer minhas piromancias. Tá lá, beleza. o que mais que eu vou fazer? Eu vou no stray demon. Ganhar umas alminhas antes de ir para ser fortress. Como faz para ir para o stray demon? Voltar para um dead asylum? Muito simples. Eu vou aqui no elevador, desço no meio. eu tenho duas opções. Eu não sei por que dessa vez que eu estou jogando o dark souls com o death fix e tudo mais eu não estou conseguindo chegar ali simplesmente dando a roladinha. Estou tendo que pular na raça. Vamos ver se eu consigo de primeira. Ai, não consegui de primeira. Vamos tentar de novo. Voltei, voltei, vamos ver se de segunda tentativa a gente consegue milagrosamente deu tudo certo e eu estou dando uma travadinha em outro morrinho aqui na frente que eu tenho que dar um jeito de pular. Tem que ir correndo. Poxa vida, hein? O jogo está meio burrado. Não pode esquecer de pegar essa chavinha em cima do telhado. Undead Asylum Floor 2 West Key para pegar um Anel Baum e deu para voltar sem maiores entrevê-los. Está difícil de subir essas escadas, hein? Mais godinho do céu, o negócio está louco. Para voltar para Andead Asylum eu tenho que me fingir de ovinho. Olha aí, cosplay perfeito de ovo. Que passarinho não ia achar que é um filhotinho dele que está aí, hein? Eu fico mais ou menos uns 30 segundos esperando na posição de implorar do Grey Hatch do Dark Souls 3, né? Aí vem o nosso passarinho e nos leva para o ninho. Cortou a cutscene para vocês, mas é coisa do DS Fix, tá? Perdão, eu não estou tendo controle sobre isso, não. é a vida. Tome-lhe, tome-lhe. Voltando aqui como quem não quer nada. Eu vou matar o Stray Demon com essa arma mesmo. Acho que não vai ter muita dificuldade, não. Primeiramente, eu tenho que descansar na fogueira, que a gente já acendeu lá no comecinho, no primeiro episódio, a primeira fogueira do jogo. Como Stray Demon é um ser de fogo, não vai compensar eu tacar piromancia nele, obviamente. Então, seria bom eu bufar minha arma com eletricidade, se ainda tivesse. Eu não tenho mais nem vou buffar arma então. Vamos na raça mesmo. O escudo eu vou trocar pelo Grass Crest Shield. Vou dar uma olhada aqui, se eu tirar o Ravel Ring eu vou continuar correndo rapidamente, dando a roladinha rápida. Continuei, nem precisava do Ravel Ring, estava ali à toa. Então, digo, bora. O check-on é aqui mesmo. Distanciei um pouco de começo e dou um jeito de ir para as costas dele. Aqui, já estou nas costinhas. Tem que manter essa posição. Vamos ver quanto é que suga piromacia. Parece que sugou bem. Deixa eu ver. Até que dá um bom hit. mais dos piores, não. Dá para matar na piromancia. Great calls fete ball. Só no bumbum. Muito show. bom, também tem bola de fogo. Vamos ver quanto dá na bola de fogo. Very good. Só acertando no popote dele. Estou gostando de ver. Eu aconselho fortemente não locar a mira nele, tá? Porque muitas vezes a piromancia ela vai meio que errada e não atinge o nosso inimigo. É melhor mirar manualmente mesmo. E derrotado! Menos o Shifold Dark Souls One, Street Demon, pra sabóia. Vemos Humanidade, Homeward Bone e uma Titanite Slab Titanite Slab é muito raro servir pra fazer o último upgrade da arma. Deixar a arma no mais 10, mais 15 aqui. É mais 15? Acho que é. Chegou a hora de testar contra o Cavaleiro Negro nossas habilidades. Toma! já deu um parryzinho no bicho. Tá certo. Mais um. A gente tem um tempo bem previsível aí de dar parry. A gente se aproveita disso. Queimou. Red Titanite Chunk. Aqui no fundo a boneca peculiar, boneca esquisita, estranha. Uma boneca esquisita que vai servir pra entrar numa área secreta do jogo. É semi-secreto. Hoje em dia é nada mais secreto. Mas é Painted World of Ariamis. Mundo pintado de Ariamis. Servir pra chegar nessa área aí. que é bem interessante. Parece a pintura de Ariandel lá. Cinza de Ariandel. Pra quem só conhece Dark Souls 3, tá vendo? Dark Souls 1 pela primeira vez. É bem semelhante a DLC de gelo do Dark Souls 3. Vou vim pra esse lado porque tem mais coisa pra eu pegar. Agora eu vou poder testar a força da chama piromântica com o anelzinho que tá aumentando de 20% a 24% a força das piromancias. Depende da piromancia. Olha isso. Tome. Black Knight Sword. Uma das melhores armas. Eu já tinha uma, né? Já tinha uma, pelo que eu me lembre. Vamos vir mais um pouquinho. O Oscar tá ali dentro, já percebeu minha presença. O que ele vai tentar fazer? Ele virou um undead. Lembram que ele tava aqui morrendo no começo do jogo? Ele virou um undead, perdeu a sanidade e tenta nos atacar agora. Crest Shield, é o escudo de emblema. É um dos melhores escudos que tem, viu? Olha lá, o tanto de defesa mágica que ele tem. Vai ser bom pra lutar contra o Four Kings, um dos lords, dos quatro lords. Ótimo. Grande defesa mágica, boa estabilidade. Eu vou continuando, quase caindo a pegadinha do malandro. A bolotinha veio sedenta de sangue. Vamos adentrando. Aqui uns bem o bicho. Estão fraquinhos demais. mais. Oi, vou Gilberto, tá muito no mal, tá apelando muito. A chave que a gente pegou no telhado é só pra abrir esta porta. E dar acesso ao Rusted Iron Ring. Esse anel é ótimo e ele vai servir pra gente andar normalmente em terrenos aonde não é muito propício a gente andar de boa. Como por exemplo Blythorn. Aquele lamaçal lá que fica travando a nossa velocidade. Com esse anel você vai andar como se estivesse num chão normal, um chão limpo. E isso tem em Sem Fortress também. Por isso que é bom explorar essa área antes de Sem Fortress. Até antes de Blythorn poderia ter feito isso. Mas agora já foi. Vamos de volta. Tô com 25 mil souls. Ótimo. Vou fingir de ovinho de novo. Voltar pra Firelink. Perfeito. Opa, pra cá não. Eu não quero ir ali não. Eu vou acabar caindo sem querer em algum lugar. Cair aqui que tem um item que eu ainda não peguei. Beleza. Beleza. esse episódio ficou um pouco maior do que os outros. Mas tudo bem. Outra coisa que eu posso fazer antes de ir pra Sem Fortress é já derrotar a Hydra e conhecer a Dusk off of 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 Ola Seal eu vou conseguir a parte de cima o elmo dela que é bom vai aumentar a força da piromancia é eu posso fazer isso antes de ir pra Sem Fortress eu já fico com o piromancer nervosão logo nessa parte do jogo mas como prometido eu vou trocar de arma agora eu vou pensar numa arma aqui que eu vou colocar no personagem e aí no começo do próximo episódio eu apareço já upando essa nova arma beleza pessoal uma descansadinha aqui de boa e é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio do detonado se gostou não esquece de apoiar o canal deixa o joinha o favorito o comentário bonito e se inscreve no canal se não tá inscrito o Ivo Gilberto vai ficando por aqui indo embora até a próxima valeu e tchau